5 dicas de como você pode superar neurofibromatórios. É eu sei, parece muito fácil, muito clichê, mas acredite, se você aplicar esses 5 passos agora e praticar isso todos os dias, você vai descobrir o quanto você pode superar. Esse tema surgiu após muitos comentários, directs, mensagens de seguidores que me seguem aqui no YouTube e no Instagram. Eu confesso que às vezes eu tenho que filtrar esses comentários e ser muito forte pra não me abalar. Quando eu compartilhei a minha história falando que eu era portadora de uma doença que não tem cura, aliás eu vou deixar esse vídeo aqui acima pra vocês, mas eu não esperava que esse vídeo ia repercutir, tanto que ele tem mais de 12 mil visualizações. Ao expor um pouco da minha vida, falar da minha doença, esse vídeo repercutiu, teve bons feedbacks e eu recebi muitos comentários que eu me senti na obrigação de começar uma série aqui no canal ajudando essas pessoas que buscam informação desesperadamente. E eu sou uma pessoa que eu sempre amei ler, me comunicar, conversar com as pessoas, mesmo eu tenho muitas dificuldades, eu trouxe isso pra realidade aqui para o YouTube e para as redes sociais, que é falar sobre a neurofibromatose. Além de eu compartilhar o meu dia a dia, minhas experiências, eu ainda ajudo pessoas com esses conhecimentos. Claro, além de também ajudar a inspirar outras pessoas a não desistir das suas vidas e entender que não é uma doença, nem uma deficiência que define que é o fim da sua vida, pelo contrário, o que nos define são as nossas escolhas, o que a gente vai fazer com aquilo que a vida fez com a gente. Eu não tenho controle de ter nascido com uma doença, mas eu tenho controle de escolher como que eu quero que seja a minha vida. E eu percebo que isso é uma dificuldade de muitas pessoas. Então, através dessa união de experiência, conhecimento e informação, eu consigo passar aquilo que eu sei da minha forma. A ideia desse vídeo surgiu depois de muitos pedidos, de muitos medos, de pessoas que me perguntam, Mari, como eu me aceito? Mari, como eu supero essa doença? As pessoas perguntam pra mim, como que eu lido com a minha vida, com a minha doença no dia a dia? E eu tento o máximo possível expor isso, que é uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, mais saudável, sem muitas neuras. Na maioria das vezes eu escolho ser otimista, mas eu sofri mais ou menos 4 anos pra começar a assimilar, a aceitar as minhas limitações, as minhas deficiências, tanto a minha deficiência física quanto a minha deficiência genética. Trabalhar isso não foi algo da noite para o dia, é uma construção que ela ainda está acontecendo. E eu acredito que muitas pessoas aqui que me seguem também estão buscando por essa construção, que é superar essa doença, já que ela faz parte da nossa genética. Eu tô aqui com uma colinha, tá? Pra mim não esquecer, eu sempre anoto pra não me perder durante o vídeo. A primeira dica, aceitar que a neurofibromatose faz parte da sua existência. E essa é a parte mais difícil, parece fácil, mas na prática se aceitar não é tão fácil. Porém, pra que que a gente tem que complicar, né? Sofrendo horrores, sentindo pena de nós, sentindo refém o tempo inteiro, tanto do mundo, da sociedade, dos olhares, das palavras, das perguntas inconvenientes. É a gente se aceitar, é trabalhar isso dentro, mas pra você aprender a se aceitar, você precisa se conhecer. Ou seja, você precisa ter consciência de quem é você, quais são as suas qualidades, quais são as suas limitações, quais são os seus medos, por que você tem esses medos. Você precisa passar a ter essa consciência de trabalhar isso dentro da sua mente. E você precisa aceitar você de todas as formas. Não queira aceitar você só quando você está saudável, ou quando você tem um corpo perfeito, uma saúde perfeita, uma mente perfeita, um dia maravilhoso. Ou só quando você estiver bem financeiramente. Você precisa se aceitar num todo, como você é, tudo que faz parte da tua vida. Todas as suas características, todas as suas imperfeições fazem parte de você. Então não tem como você negar isso, fugir, ou jogar pra trás nas costas e tentar colocar uma cegueira no teu olho pra você não ver. Você precisa abrir os olhos e enxergar. Isso faz parte da minha essência, isso faz parte de quem eu sou. Então, o primeiro passo é aceitar que você tem qualidades, você tem defeitos, você tem características positivas e negativas. Que você não deve se comparar com a vida dos outros. A sua vida é sua. Você não deve se comparar com quem você é, tanto exterior quanto interiormente, menos ainda o que o outro tem com o que você não tem. Então, você precisa aceitar tudo isso, porque isso é parte de você, entendeu? E aquilo que você não controla, você aceita. Mas aquilo que você controla, você muda. Porque sofrer por algo que você não pode mudar, significa que você está sofrendo à toa. Se você é portador de neurofibromatose, entenda que ela faz parte de você. Pare de dar ouvidos às opiniões alheias. Tem gente que é definido pela opinião dos outros. Por esse motivo, é muito importante você se conhecer. Pra que o outro não tenha nenhum poder de te ofender quando você trabalhar isso no seu coração e na sua mente. Porque a opinião dos outros só vale para eles. Agora, a sua opinião, ela vale pra você. Tenha responsabilidade pelas suas escolhas. Porque as suas escolhas é as que vão moldar quem você é. Veja as suas limitações como um ponto de partida para uma mudança. Mudança de vida. A segunda dica é você buscar informação. Tem gente que sofre por preguiça de buscar informação. Que existe pessoas que elas perguntam coisas. Que é tão fácil elas dão um Google pra descobrir aquilo. Mas ela quer algo mastigado. Que ela não se dá o trabalho de buscar informação. E aí, ela às vezes fica sofrendo por algo que ela quer saber. Então, saiba buscar informações. E tome cuidado ao buscar informações. Em fontes que não são confiáveis. Terceira dica. Foque na sua qualidade de vida. As pessoas pensam que qualidade de vida é algo somente relacionado à saúde. Ela envolve relacionamento, a convivência familiar. Ela envolve a interação social. Ela envolve também os seus valores, os seus princípios, as suas crenças. Ela envolve a sua saúde espiritual, a sua vida material. A sua mentalidade, o seu comportamento. No trabalho, na escola, na igreja. E ela está diretamente associada à autoestima. Eu acho que ninguém supera uma autoestima pra sempre. A autoestima, ela é como se fosse uma plantinha que precisa todos os dias ser regada. Sabe? Não é algo assim que você muda e acabou. Não precisa mais da manutenção. A autoestima, ela precisa de manutenção. Então, tem pessoas que não dão importância a isso. Que não dão importância à qualidade de vida. E vivem uma vida com baixa autoestima. Então, é importante você levar a sério a sua qualidade de vida. Porque ela faz parte do seu bem-estar. De autocuidado. Então, não leve a vida de qualquer jeito. Não aceite qualquer coisa. Não aceite... Ai, eu não tenho merecimento. Se você quer algo, você vai atrás e você conquista. É mérito seu. A promoção de você dar uma importância pra sua qualidade de vida. É obter uma vida longa. Uma vida saudável. E feliz. E isso não é algo que você faz hoje. E amanhã você deixa de fazer. Qualidade de vida, ela é praticada todos os dias. Até o fim da sua vida. Entende isso? O quarto passo, que está incluído na qualidade de vida, é a saúde física e a saúde mental. Um carro, ele é aquela lata. Só que esse carro, ele não anda sem gasolina. Se a gente não cuida desse corpo, dessa parte material aqui que é física, se a gente não cuida daqui, isso aqui pode adoecer. Assim como a mente, que é necessário cuidar do seu corpo, é necessário cuidar da sua mente. E nem tudo se resume a dinheiro, sabe? Você pode praticar um exercício em casa, se você não pode pagar uma academia. Você pode se alimentar saudável, sabe? Em vez de você ir no mercado e comprar um monte de chips e ter uma alimentação pobre, você pode ir ao mercado e comprar frutas, verduras, legumes. O suficiente pra você ir comendo a cada dia ou a semana. E se você não pode pagar um psicólogo, nem um pelo SUS, você pode praticar meditação, você pode conversar com as pessoas, pode fazer respiração consciente. Você entendeu? Tem muitas coisas que você não precisa de dinheiro, tem um equilíbrio emocional. São coisas assim simples que é só você colocar na prática. Quinta e última dica, essa é a que eu mais bato na tecla. Viver um dia de cada vez. Conviver com uma doença rara, uma doença genética que você não sabe o teu dia de amanhã, a qualquer momento você pode passar por uma mutação, isso desencadeia o medo. E esse gatilho, ele ativa a ansiedade. E a ansiedade, ela é uma alteração neurológica. Quando você desencadeia, emitindo esse alerta pro seu corpo, você vai adoecer. Porque o seu corpo tá tentando avisar que tem alguma coisa errada com você. Sabe aquela preocupação que você tem com o que pode acontecer? Essa preocupação, ela é um sofrimento que você está antecipando de algo que não aconteceu, que talvez nunca vá acontecer. Então às vezes você pode passar a sua vida inteira preocupado com algo, vai chegar no fim da vida e vai pensar, por que que eu não vivi as coisas que eu queria? Por causa da doença eu não faço isso, não faço aquilo. Na verdade não é por causa da doença, é você mesmo. A vida ela é curta demais pra gente passar ela com medo. O amanhã a Deus pertence, você não sabe o dia de amanhã, eu não sei. A gente tem que viver todos os dias, como se fosse o último. Sabe, isso vale pra todo mundo. Viver com medo não vai mudar nada além de piorar a sua situação. Com esses gatilhos, com esses alertas que você manda, dos seus pensamentos que eles vão mandar sintomas para o seu corpo. As suas células acabam sofrendo isso que você está emitindo daqui para o corpo. E é onde você pode adoecer e vir muitas outras doenças. E uma delas é o câncer. Então é muito importante que você viva o hoje. Às vezes a gente dá o último abraço, o último beijo, diz o último eu te amo e nem sabemos. O amanhã está sendo criado a partir de hoje. Então viva um dia de cada vez. Não estou dizendo aqui que não é pra você sentir medo. Porque medo é uma reação normal, natural e involuntária. Que ela está associada ao nosso instinto de sobrevivência. E esse instinto ele nos ajuda, ele nos alerta de riscos. O que a gente não pode fazer é deixar com que esse medo, sabe, faça com que a gente não viva mais. Com que a gente só fique sobrevivendo naquela expectativa que algo ruim vai acontecer. Não viva dessa forma. Viva com otimismo para que quando chegar a dificuldade você tenha forças de lidar com dificuldades, com desafios. Quando for realmente a hora enfrentar isso. Não permita que o medo tire de você esse autocontrole da sua vida. Fale sobre os seus medos, se abra, conta para alguém da sua família, escreva esse medo. E sempre que você conquistar algo na vida, independente se seja uma minoria, uma coisinha bem pequenininha. Seja grato, sabe, ressalta essa vitória, comemore. E o óbvio, né, que eu não posso deixar nunca de comentar aqui. Ter Deus em primeiro lugar na sua vida, confiar em Deus, ter fé. Você precisa confiar em você também. Para você vencer qualquer barreira. Então a prática dessas pequenas atitudes são as que fazem grandes diferenças na minha vida. Não fazer nada não dá resultado. Não muda nada na nossa vida. Ficar preocupado, ansioso, com medo, se vitimizando. Hum, ai. Eu tenho uma coisa para te dizer. Vai ser só sofrimento. Só angústia. Só desgosto. Tire o foco das coisas ruins. Buscar informação sobre essa doença não é focar nas coisas ruins. Tipo, meu Deus, isso vai acontecer comigo? Se você foca isso na sua cabeça dessa forma que eu estou falando, você está focando em coisas ruins. E isso vai roubar a sua alegria. Vai roubar a sua paz, o seu tempo. Não esquece de curtir. Para ajudar a alcançar mais pessoas com neurofibromatose. Para a gente conseguir trazer mais informação e ajudar mais pessoas. E eu conto com o apoio de vocês. Porque vocês são incríveis. Vocês que se inscrevem aqui no canal. Que me assistem. Eu sou muito grata por vocês que estão aqui me assistindo. Comenta aqui abaixo se você quiser deixar uma sugestão. Enfim, comenta aqui em que eu posso te ajudar. Que tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal. E eu vou fazer o possível para trazer esses conteúdos para vocês aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho